As Forças Armadas, com foco na revisão do conceito estratégico de defesa, é uma das prioridades para o setor da defesa. Palavras da ministra Janine Lelis na abertura da reunião do Conselho Superior de Comandos das Forças Armadas, que decorre hoje e amanhã na cidade da Praia. A governante reiterou a aposta do Executivo em adquirir uma aeronave orçada em cerca de 100 mil contos para reforçar a vigilância. A reunião do Conselho Superior de Comandos das Forças Armadas decorre durante dois dias na Praia. À margem do evento, a ministra da Defesa reiterou que a reforma das Forças Armadas, com foco na revisão do conceito estratégico de defesa, vai avançar, tendo já sido criada uma comissão para o efeito, para refletir e definir que caminhos para a defesa nacional. A defesa nacional na sua perspectiva de componente militar, para além de outras responsabilidades, mas que também vai focar efetivamente naquilo que deverá ser o papel da Guarda Costeira, daquilo que deverá ser o papel da Guarda Nacional, para a partir dali nós então termos uma base para fazer a revisão da lei de bases das Forças Armadas e daquilo que é a estratégia militar, que obviamente é da competência do Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. De início, trabalhamos o conceito estratégico que está na esfera de uma responsabilidade do governo, mas depois vamos necessariamente buscar e formatar os consensos necessários para a lei de base das Forças Armadas. É claro que as Forças Armadas, o seu efetivo, tem um papel fundamental na reforma das Forças Armadas. Como disse também a senhora ministra, o Conselho de Estratégios de Defesa emanará, ou a partir deste documento emanará um conjunto de outros documentos que serão desenvolvidos pelas Forças Armadas e que serão aprovados pelo governo. As Forças Armadas têm a missão de servir o país em terra, mar e ar. Mas qual deve ser a primazia, guarda costeira ou guarda nacional, tendo em conta as características do país? A realidade arquipelágica que nós temos e a extensão da nossa zona econômica exclusiva obriga a que, de facto, a gente tenha presente a importância da guarda costeira. Mais do que ter presente a sua importância é perspectivar os níveis de ação, a forma como deverá atuar, os meios que precisa para ter uma boa atuação. Mas não menos importante é também a guarda nacional, porque a guarda nacional tem importantes atribuições e competências, desde logo as que estão dirigidas e relacionadas com a proteção das infraestruturas críticas, por exemplo, e igualmente em relação ao aporte que faz em matéria de proteção civil. Outra novidade para as Forças Armadas é a perspectiva de aquisição de uma aeronave para a qual impõe-se mobilizar cerca de 10 milhões de dólares, aproximadamente 100 mil contos. Porque é uma aeronave de raiz, vai-se construir. O prazo de fabrico é o de um ano a contar daquilo que é a celebração do contrato. E é com este cenário que nós estamos a contar. Agora, como eu disse, mais do que ter a aeronave é preparar-se para ter a aeronave. Por isso é que nós estamos aqui também a trabalhar a implementação da chamada entidade de aeronáutica militar. Já temos um financiamento garantido a nível do orçamento do Estado e mais de 100 mil contos, porque nós temos que formar pilotos, capacitar mecânicos, preparar a questão da engenharia e mais do que isso também perspectivar meios e mecanismos de sustentabilidade deste equipamento. É preciso dizer que o equipamento vai fazer aquilo que é a sua função base, que é vigilância, busca e salvamento, mas também terá funções outras, exatamente para permitir a sua viabilidade e a sua sustentabilidade. Mas que Forças Armadas cabe ver precisa para enfrentar com sucesso os novos desafios e ameaças que o país enfrenta? Gostaríamos efetivamente talvez de ter uma semi-profissionalização de uma forma diferente daquilo que nós temos hoje em dia. Eu estaria satisfeito se tivesse aumentado mais uns 200 homens para poder fazer face, digamos, às necessidades atuais. Isso não quer dizer que depois de dois, três anos possamos efetivamente necessitar de mais alguns elementos. Cabo Verde conta ter operacional ainda este ano o Centro de Coordenação Marítima da Zona G. Nos seus 56 anos de existência, as Forças Armadas têm uma grande satisfação por serem a instituição nacional que os caverdeanos têm em melhor conta.